Opa! Opa! Pô, já faz isso aí vai aquela guardia, pega pra essa parte! E dizem-se muito certo, sinto-me de cá! Porra, velho, vai! Tentei! Tentei com o jogo, velho! Opa! 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 Que isso? Meu, o bicho desce! Ai, caralho! Cuida, velho! Vai reto! O Brasil é rapaz aí, velho! Esse é omero que você não consegue. Há aqui, velho! Vão! Vão! Faz isso aí, velho! Vão! Vão! Alô! Tchau, tchau. 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 Ah, caralho, velho. Tchau. Que loucura essa descida, maluco. Pra onde? Tudo. Agora? Tudo. Tá filmando? Se pegou, não sei. Caralho, velho. De novo? De novo? Caralho, eu esqueci dele. Olha o cabelo, eu estrava lá.